E aí galera, vamos começar agora mais um Tic Tac Bum! Bom, tá tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo jóia? Tudo lindo? Legal? Sabe quando vocês têm aquela coisa importante pra fazer naquele dia? Sair com os amigos? Sair com a família? Sair com a namorada? Você vai ter um encontro com aquela pessoa que você queria fazer a tempo? Você tem um enterro, você tem um velório, os dois são a mesma coisa E aí resolve aparecer aquele lindo, maravilhoso, berne, coisa branca no meio da sua testa Isso mesmo, meu amigo, aquela espinha gigantesca resolve aparecer no meio da sua cara E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Jeremia, ficou bom? Ficou ótimo, adorei, adorei, amei, ficou lindo. Boa. Ficou lindo. Obrigado pela dica mesmo aí. Adorei. De nada, tá bom? Tô me sentindo até mais vivo assim. Tá lindo, tá lindo. Valeu, Jeremia. Ficou lindo. Moral da história, se você não pode com um inimigo, junte-se a ele. Não seja um inimigo da sua espinha, seja amigo dela. Afinal, ela sempre vai ser melhor que você. Beijos da Jeremia. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, julgar para os seus amigos e para as suas amigas, curtir a fanpage do canal lá no Facebook, me seguir no Twitter e deixar as suas perguntas para o próximo Pergunte a Cacá. Você pode fazer isso de uma maneira super simples. Nos comentários do YouTube aqui embaixo ou também lá na fanpage do canal. Beleza? Beijos e até a próxima.